Oiê, eu sou a Karen Bachini e eu vim do futuro dizer que a minha casa está ficando maravilhosa E também dizer que uso protetor solar Eu não sei se você sabe, mas os danos que o sol causa na nossa pele, eles são cumulativos Ou seja, imagina um potinho de arroz e todo dia tu vai botando um arrozinho ali dentro Outro arrozinho, um grãozinho de arroz, dois grãozinho de arroz Vai chegar um momento na sua vida onde esse pote vai estar cheio de arroz Pois é, com o sol também é assim Você vai pegando um sol, ah, eu não tô me queimando, eu não tô ficando vermelha Eu só tô saindo por aí sem protetor solar Só que todo dia que você sai sem protetor solar é um grãozinho de arroz que você adiciona aí nesse pote E aí daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, esse seu pote vai estar cheio, transbordando E isso significa o quê? Que você pode ter micro lesões na sua pele Que vão se agravar pra casos mais severos assim Podendo chegar até o câncer de pele E também significa que o fotoenvelhecimento, ou seja, o envelhecimento causado pelo sol Também vai estar bombando aí na sua pele Ressecamentos, rugas e linhas de pressões que não seriam causados de uma outra maneira na sua pele Vão acabar sendo causadas por causa do falta do uso do protetor solar Então se você tá procurando um protetor solar pra inserir aí na sua rotina Recomendo o meu favorito Que é o Antelius Hidraoxi Ele é um protetor solar super fluido Que você coloca assim Ah, deixa eu mostrar o que eu gosto de mostrar Ele é tão fluido, ele parece um sérum Ele escorre, ó Dá pra fazer lágrimas Estou chorando por todos vocês que não usaram protetor solar todos os dias Mas quando você espalha ele, o toque dele fica invisível Você não sente ele aqui Parece que você nem tá de protetor solar Não tem cheiro de praia E você tá se protegendo Tá impedindo que hoje seja colocado um grãozinho de arroz no seu pote aí E eu voltei do futuro pra esse dia, Zá Porque esse é o melhor dia pra você começar a usar protetor solar Por quê? O Hidraoxi está com desconto na drogarraia De R$89,90 por R$74,60 Pra acessar esse desconto Você precisa fazer o cadastro no site Dermaclub E informar o seu código na box Na hora de finalizar aí a sua compra Eu vou deixar um link na caixinha de descrição Então clica e comece já a não encher mais o seu pote de arroz Enquanto isso, o Chewbacca estava morto Chewbacca, você passou o pretor solar? Vou botar mais sol que você tá tomando aí? Olá, pessoas incríveis da internet Bom dia Hoje é um dia de obra Eu tô bom Agora todo dia é dia de obra Porque todo dia acontecem coisas E eu quero muito filmar Então eu estou indo filmá-las Vamos Hoje já instalaram mais coisas de marcenaria Também já instalaram as gavetas Gaveta não, torneiras Banheira Eu tô curiosa pra ver A Doma está lá E eu falei Doma, estou indo pra ir Nem esperei lá responder E tô indo Ela que lute Gente, abenço espia Aqui, ó Aqui na gaveta Eu tenho que tirar pra consertar o negócio Mas olha esta merda Ai, meu Deus É ridículo de tão lindo Eu não consigo suportar a minha vida Eu não sei como eu vou sair do banheiro Deixa eu ver se eu cair água Vai inundar o banheiro Não tem água Muito triste Bom, mas quando eu me mudar vai ter Tá tudo sussa Olha o meu espelhão Agora tem as duas portas Olá Tudo bom? Como vocês vão? Olha esse armarão gigante Meu Deus Vai caber vários produtinhos Aqui nesse armarão Ai, que meu neném E eu queria muito, muito, muito Vim na obra tomar banho de banheiro E a Patrícia não quer deixar Minha vida é terrível Ela tá falando Não, aqui tá muito sujo Não pode Eu falei, mas é igual banho de piscina Eu tomo banho na obra E depois eu tomo banho em casa de novo Tá tudo bem Ela não quer deixar de jeito nenhum Mas eu entendi por que A banheira também não tá ali O marceneiro teve que ver E tirar a porta Pra banheira poder passar Mas olha aqui esse chuveiro maravilhoso Ai, meu Deus Olha um banho de rica Eu sou muito rica Muito rica E olha isso daqui Ai, não dá pra tirar Ixi Ixi Abre Dá sim Tá Não tá aberto Mas olha que coisa bonita Ai, meu Deus Do qual Sou sua cadelinha Sempre que precisar Faltem comigo Coisa linda Unboxing Unboxing Ai, meu Deus Meu Deus Apenas coisas bonitas Dentro dessas caixas Ai, gente Ai, a Patrícia que tá aqui Olha lá Ai, que linda Ai, não posso suportar A minha vida é muito horrível E já tá instalando também O ar-condicionado Daí eles tiraram a marcenaria Dali Só pra instalar o ar E não deve ficar marcenaria E agora a gente vai colocar Essa marcenaria de novo Que tá aqui, ó No chãozinho E aí a parte do nosso escritório gamer Ela já tá saindo Olha só Tem os gaveteiros já Esse aqui é o lugar do Yano O resto todo é meu Aqui nesse quarto Vai ter outra escadinha do Chewbacca Olha que gracinha Eu achei que não tinha gavetinha aqui em cima Não sei como abre Talvez isso não seja uma gaveta Porque eu não consigo abrir Uai E pro pessoal que tá falando É toque, é toque Vem, não é não Eu que não sei abrir Tem que fazer Bater palmas, sei lá Ai, que tristeza Vou perguntar pra Patrícia Mas aqui também tem um gaveteiro Porque vai ficar uma caminha De solteiro nesse quarto Pra as visitas E aí aqui, ó Não é fecho mágico, tá, gente? É que no começo É difícil pra abrir, sim É difícil Mas aí ela fecha sozinha, ó Que chique O ar do escritório também já tá no lugar Falta só depois vir com a caixinha Que eu não sei onde tá Aqui, ó Aquilo aqui Aqui vai entrar uma cortiça E aqui, tá vendo? Já tá virando um nicho aqui dentro também Então ele tá transformando Esse guarda-roupa que tinha aqui Em outra coisa E já temos o resto do guarda-roupa aqui Eu até botei uma caixa de recebidinhos ali Toda pra meninas Na verdade é compradinhos E ali vai entrar um acabamento também E o ar-condicionado já tá funcionando Eu falei Moço, vai fazer esse barulho todo? Aí ele falou Não, não É que a gente teve que pôr uma bomba Pra tirar a umidade do sistema Mas depois não vai fazer barulho nenhum Adorei E olha que lindo que ficou o ripadinho Aqui a gente vai colocar uns cestos Pra guardar baguncinha Mas não muita bagunça Que esse banheiro aqui vai ser organizado Né? Foi mesmo Gente, põe pra tocar aí a música Da Napa Espacial da Xuxa Descendo A gente tirou ela Mas as luzes estão indicando Que o pouso é aqui Cortina de boxe está de volta em 2020 É louca Eu sei que muitos de vocês Detestam cortina de boxe Mas eu queria dizer Que lá fora As pessoas usam muito cortina de boxe E é uma parada muito prática Quando a gente foi escolher O que a gente ia colocar nesse banheiro A gente ia colocar um vidro Que era de deslizar, né? E aí eu comecei a achar Que ia ser muito difícil Que ia restringir Muito o meu espaço Na hora de entrar pra banheira Ou entrar pro boxe e tal E que tinha que ter um jeito melhor De fazer isso Daí a gente teve a ideia Da cortina de boxe Então a gente colocou um varão Com uma cortina E de um jeito que não vai molhar Ela tem um negocinho ali no piso Pra não molhar Mas a gente vai colocar boxe É cortina de boxe E a gente achou Que essa seria uma opção Que ia ficar muito legal E muito charmosa Depois que a gente viu isso daqui Essa cortina maravilhosa Da Urban Outfitters E aí eu vi A Patrícia também adorou Foi tipo unânime E a gente falou É essa Eu comprei Mas Até entregar Vai demorar pra caramba Pré-order Ele só vai enviar agosto Dia 26 de agosto Segundo Porque eu mandei entregar Na minha querida necessaire Então o primeiro vai chegar Na casa dela Depois a gente vai ver Como fazer esse negócio Ser enviado pro Brasil E vai demorar Enquanto isso A Dama comprou Umas cortinas provisórias Brancas Mas eu achei elas Muito sem graças Então eu decidi Que eu preciso de novas cortinas Ah, daí eu gostei De três cortinas Dessa Dessa E dessa daqui Mas a Patrícia Não gostou de nenhuma E acha que nenhuma Combina muito bem Talvez essa Combinasse um pouco mais Talvez eu compre essa Não sei, vamos ver A gente veio aqui na obra Fazer uma visita Ela já tá mais bem limpinha Mas o Chewbacca Vai tomar um banho Na espatinha Quando a gente voltar pra casa Eu tô trazendo ele Pra ir aos poucos Acostumando ele Que ele vai morar aqui Vai morar aqui Vai tomar banho aqui Chewbacca Você sabe que você Vai tomar banho aqui? Ele tá todo feliz De estar aqui Eu nunca vi Cachorro Como que você tá feliz? Tá mó sujilo Vem cá Vamos mostrar pro pessoal Gente, essas fotos bonitas Que a Patrícia posta É tudo mentira Olha aqui como tá Ai, socorro Ela fica Ela bota a torneira aqui Ela tira uma foto, né? Daí eu venho ver Cliente que Nossa, a torneira tá aqui É uma mentira É uma mentira Chuchu É Esse é o nosso apartamento Cachorro Ele já foi lá fora Fez um xixizinho Marcou um territóriozinho Aí, ó As coisas estão Viverando Mais ou menos Tá quase nós, né? Eu tive que mandar mensagem E perguntar Onde é que liga a luz? Porque Não sei onde liga a luz Mas aí eles me mostraram No quadro como ligar As coisas já estão Ficando prontas Olha Temos aqui o meu look do dia E aqui tem Eles colocaram essa parte Dessa manta magnética bonita A jaqueta entra Entrando no lavabo Depois quando eu sair Eu vou tirar essa manta magnética Eu acho Pra deixar bem neutro Pra proprietária E olha como tá lindo Aqui eu não sei Eu acho que não vai entrar acabamento No chão de rodapé Mas eu não tenho certeza Mas o acabamento aqui Já tá tão bem feitinho Que nossa Nem sei se entra ou não entra Entra rodapé no banheiro Pergunte para a Doma Doma No banheiro entra rodapé? Eu acho que não Mas esse banheiro não tem chuveiro Ele é só tipo um lavabo Chuchu Aqui onde vai ser Onde eu, você E as pessoas incríveis na internet Jogam muitos jogos Olha aqui Aí aqui também tem Uma outra escadinha do Chuchu Porque vai entrar uma cama ali Ai tá tão bebezinho Tem umas paradas Que eu não sei o que que é, né? Tipo isso daqui É um espelho redondo Tudo bom espelho redondo Então tá bom Sei lá o que que é isso Chuchu, essa é a sua escadinha Você sabia? Será que essa escadinha dá pra ele? Será que ficou muito alta? Não sei É igual a que ele usava lá em casa As mesmas medidas A gente faz um teste Pra ver se ele sobe ou não sobe Ai, o quarto tá com o interruptor Tcharam O quarto não O escritório, ó Aqui vai ser o nosso office de co-working Então quando as meninas quiserem Vim trabalhar daqui Elas podem Olha só Aí ali vão entrar luzes Pra iluminar aqui Que vai ser uma mesa pra tirar foto Meu O ar-condicionado tá instalado Ai meu Deus Ai meu Deus Eu tô muito empolgada Chibaca na roxia Tá bom Vamos continuar andando Pelo armário rosa Que é uma das minhas partes favoritas Do apartamento Esse banheiro aqui Ele tá ficando muito lindo Ai Jesus Por favor Não me dê choque Ai, não tomei choque Olha esse banheiro Como está ficando Gente Lindo, 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 lindo Esse negócio aqui A gente trocou, né? Aqui tinha um jeito de O vaso Era esses que a caixa d'água Fica aqui na parede Sabe? Só que esse gastou Muita, muita água Então quando a gente foi fazer A gente trocou Colocou esse aqui, ó Economia de mais de 60% de água E aqui tem os dois botões Que esse aqui é pra xixi E esse aqui é pra cocô Então depende do que você quer jogar Lá na rede de esgoto Se é um negócio pequeno Ou se é um negócio grande E aí, agora isso aqui Tá na parede Só que Ai, já tá tudo Ai, quase Tá faltando um aqui Se eu tivesse ligado Mas eu acho que a água Tá desligada Aqui é o meu quarto De gravar Aí, ó Tem o móvel de trás Que também é uma escadinha Pro chuchu Ele gosta de ficar aparecendo Atrás dos vídeos Então eu botei uma escadinha Se ele quiser subir Ele sobe Aqui tem um outro móvel também Que vão ficar os meus tripés E ele é um baú Então aqui Eu vou guardar tranqueira Tipo, sei lá Coisas que você usa Uma vez por ano Árvores de Natal Quando tá sendo coelhinha da paz Com esses negócios assim Isso daqui O que é isso aqui? Não sei Não faço ideia E aqui tem um móvelzinho também Pra guardar uns press kits Chuchu Sobe aqui Ele vem todo bonzinho É pra você subir É porque o Chubac Ele tem medo de altura Então ele Geralmente eu só peço Pra ele subir nesses lugares Assim ó Tipo, essas escadinhas Quando tem petisco Então a gente vai ter que voltar Um outro dia Quando a mamãe lembrar De trazer a sua lancheira Sua cancheira Com seus petisquinhos, né? Ele tá todo bobo aqui Todo bobo Tô, nunca vi Tão feliz Parece até que tá brincando Com outro cachorro E aqui tem o meu quarto E aqui tem o meu quarto Olha Que já tem Interruptor Mas só um deles Que funciona Não sei o que os outros vão ser E eles já tão pintando O meu quarto Ai, acendeu uma luz aqui Ô, Loro Olha que bonita essa luz Porra Aqui é o meu closet Como vocês podem ver Estão as coisas mais necessárias Na minha vida Furadeira Fogão É Peça de casa Tudo que eu mais amo Tudo que é De mais legal no mundo Ah, isso aqui É o meu fundo fotográfico E aí isso aqui É pra prender os papel Eu acho que os papéis Estão lá embaixo ainda E eu vou ter que subir Dois andares de escada Trazendo eles Mas ó As paredes já tão pintadas Da cor que eu escolhi E eu amei Ficou muito lindo Ai, que coisa maravilhosa Não vejo a hora de me mudar Aff, posso me mudar agora? Entrar na banheira No nosso banheirão Quer? Ai, eu vou te botar lá dentro Vem cá Vem aqui Eu dou sua vez Se você vai gostar De entrar na banheira Aqui, ó Pode tomar banho Com a mamãe O que você acha? Ele tá tipo Que porra é essa, mãe? Por que tu me pôs aqui dentro? Ai, eu te amo Sei lá Toda vez que eu me posto Eu não negócio Parece que Eu vou entrar Ai, caralho É tudo que eu queria Eu queria uma banheira Eu furou Porque aí eu posso Encher de água até aqui A perna não estica Mesmo Tá vendo? Ela fica assim, ó Isso também vai ficar assim Ai, que delícia Nossa, nem precisou botar água Eu já tô me sentindo relaxada Posso morar aqui já Aí aqui E aí a gente decidiu Por cortina aqui Por quê? Eu tava me sentindo Meio claustrofóbica Com a ideia De ficar ali dentro Daquela banheira E ter um vidro Tapando ainda E aí eu pensei Numa coisa que fosse móvel Que eu pudesse abrir E fechar E aí a gente pensou Na cortina Essa aqui Ela é uma cortina leve Meio porcaria Aqui no Brasil As cortinas não são boas não Eu mandei trazer Vou mandar trazer Uma dos Estados Unidos Meninas E vai ficar assim, ó E aí aqui embaixo Eles já fazem na obra mesmo Até pra encaixar o box Esse negocinho aqui Que impede o vazamento Da água, né E aí a cortina Ela só precisa ficar Aqui dentro desse negócio Tem um jeito Eu acho que eu vou mandar Fazer essa cortina Porque o certo é assim Você pegar esse papel aqui Que é tipo um plástico E colocar por dentro E por fora Você põe uma cortina Bonita de tecido Assim você mantém a água Pra dentro E a cortina de tecido Fica dando acabamento Só que aqui no Brasil Não vende esse tipo de negócio Porque ninguém usa cortina A gente gosta mesmo De pôr um vidro Mas cara Mostra o minho Olha que lindo Que tá ficando Gente Esse chuveiro É uma coisa de louco, maravilhosa. E sabe o que eu queria? Nos banheiros gringos, eles colocam tipo um negócio aqui, um vidro aqui arredondando assim, ó, tá vendo? Até aqui assim mais ou menos, só pra impedir a água aqui, onde mais espirra. Eu acho que a gente podia mandar fazer também um negócio que pegasse tipo desde aqui assim, ó, e aí fizesse assim pra impedir essa água de cair. E aí a cortina, ela entra por dentro do vidro, entendeu? Porque tipo, essa cortina aqui, a cortina gringa não vai ser assim, mas essa aqui ela é muito leve. E aí eu acho que vai ficar dando muito problema dela sair pra fora desse negócio aqui, ó. Será que tem como a gente pôr? Ó, o móvel da sala, combina com o Chewbacca. Ele tá todo bobo. Eu nunca vi, eu acho que esse cachorro é pedreiro. E olha só que legal, esse móvel aqui, ele não abre aqui não. Ele abre assim, ó, pra lá. Tudo bom. Hoje eu tô esperando o cara da Vivo que ele tem que transferir o ponto de internet que veio até aqui. Para aqui, ó. Aqui dentro. Tu quer morar aqui nessa casinha? Olha isso, gente! Esse cachorro tá muito feliz. O que que é isso? Você tá doido? Hum? Peste! Pode parar de pular em mim. Olha que lindo que ficou. E aí ali dentro vão ficar nossas coisinhas. Ó. E ele fica chamando atenção. Pode parar de chamar atenção? Gente, vocês tão vendo o que que é isso aqui? Vocês não tão entendendo, é a minha penteadeira. Ela tá um pouco não montada ainda, mas as gavetas já tão aqui, ó. Ela tá de dois andares. Depois, quando tiver espaço nesse quarto, aí eles vão colocar. Eu acho que o tampo também já tá aqui embaixo desse negócio aqui. Que tem um negócio aqui que eu acho que pode ser um tampo. Ó, isso aqui, ó. Ai, tô muito curiosa. Meu Deus, meu Deus! Olha isso. Olha esse gavetão pra eu encher de skin care. Ai, socorro. Vocês estavam achando que eu ia fazer uma penteadeira pequenininha? Meu amor, tem que ter muita gaveta pra guardar quanto de maquiagem eu tenho. Olha, gente, o meu quarto já tá pintado. E tem uma obra no apartamento de cima. Ah! O karma, ele chega rápido. Tudo que eu fiz o vizinho de baixo sofrer, agora é a minha vez. Olha só o meu vaso. Minha dustinha de pepeca. O meu porta-papel higiênico. É tudo da Docol. E a porta-toalha também. Olha que gracinha que tá ficando. Tá ficando assim, perfeitinho. Temos aqui os registros. Já instalaram as luminárias. Vai entrar um espelho maravilhoso aqui. E, ó. Vamos ver se já tá aqui. Não, ó. A principal coisa é eles não fazem a ligação aqui, ó. Sinceramente. Mais um close nisso daqui. Que eu nem sei de que marca que é, mas é a coisa mais linda da minha vida. Tô topado. Olha ali o meu vídeo. A gente tava tentando descobrir como o chuveiro funcionava. Eu descobri. Ai, meu Deus. Vamos limpar isso aqui antes que alguém veja. Deu um esporro em nós. A água é assim. É, a água é assim. Exatamente. É porque, tipo, a gente ficou ué. Mas isso aqui não faz sentido. Sabe? Se vocês viram pra cima e pra baixo, aí sai água. como vocês podem ver. Ai, que a gente é... 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 Olha, uma bolinha vermelha que deve ser quente. Ai, que a gente é livrinho. Mas aí... Eita, bom. Aqui, ó, tá vermelho e aqui azul. Só que a gente não sabia da temperatura. Eu entendi. Agora, como é que sai a água? Ai, gente, achou. Inclusive, muito por isso que deve estar colado aqui pra esburra não fazer o que fizeram ali, né? Olá, tudo bom? Olha, num ângulo mais GoPro como tá ficando. Esse banheiro aqui, porra, eu poderia morar nele. Olha essa merda. Olha isso. Mas é porque não estão com os negócios ainda. Pode puxar. É maravilhoso. Os caras acabaram de instalar essa gaveta aí. Caralho, orgasminhos. Não, eles já estão colocando as coisas da cozinha. E olha esse armário aqui. Lembra que tinha um negócio aqui que não era muito bonito? Nem lembro o que que era. Uma porta, eu acho. É? Um buraco. Um buraco. Mas aí virou um armário super lindo. Caralhinhos. Não, tipo assim. Aqui vão ficar os copos. Ai, gente, eu não tenho negócio ainda. Agora tem, ó. E já dá pra ver que vai entrar uma divisória aqui. Ah, mano do céu. Orgasmos, orgasmos. Vou até até tomar um banjo. Tô toda molhadinha. Tudo bom? Gente, as duas burras, tá? Ai, gente, aqui será que não abre? Não abre? Não abre? Aí abre. Só que é pelo outro lado. Olha só. Onde é que ela acha que vai ficar o forno? E onde é que ela acha que vai ficar a lava-louça? Vai, Luciana. Aqui a saída de gás. Forno. Aquele buraco ali. Água. Lava-louça. Adorei, adorei. Mas eu só queria dizer que isso aqui que você tocou dizendo se a lava-louça é o forno, tá? Ah, tá. É o forno, mas a lava-louça é a lava-louça. Sim. É o espaço do forno. Mas é que toda oportunidade de usar a gente tem que aceitar. Mas, ó, tá escrito gás ali. Então? Gêmea. Viu? É verdade, é verdade. Ai, gente. E o mistério continua. O que é isso? Luciana está tentando desvendar o mistério. É um negócio de banheiro, não é? Acho que é. Sei lá. Imagina. Assim, ó. Deve ser isso? Não consigo. Assim eu não consigo. Tá, mas eu acho que é isso. É. Eu acho que é um nicho de banheiro. Parece. E é por isso que eu digo caralho, Doma, vai se f***, puto pariu. Caralho, velho. Porra, caralho. Olha as minhas comprinhas. Vai, Luciana, faz o unboxing, unboxing. Só que eu tenho coisas que eu não sei o que é. O que é isso? É um prato. Isso. É pra eu comer cereal, a sucrilhos. Sucrilhos vai aqui? Não, vai aqui. Quanto aí é esse? É pra pôr, tipo, joia. Qualquer coisa. Sei lá. Cereal. Que eu gosto bastante de cereal. Ai, eu amei isso. Mostra pra câmera, igual blogueira, ó. Aqui vai suculenta, que vocês tanto pediram. Caraca, eu não posso falar vou comprar planta suculenta, suculenta. Então, aí, ó. Acabou nessa caixa, né? Não, não, não. Tem, o que é isso? Pendurador de roupa, bolsa. A Gabi e a Doma que lutem. Olha, texturizado. É, e eu achei que tinha tudo a ver com a história do apartamento. Comprei. Onde elas vão botar, eu não sei. Elas filutem. Ah, pode pôr bem aqui, ó. Aqui tem um tapete. Bem aqui, Lu. Vamos ver. Vocês acham que vai combinar? Eu achei que ficou perfeito. Ah, que bom, que bom, que bom. Ai, que lindo. Ficou mesmo. Vamos, caixa dois. Caixa dois. Ah, e essa aqui é de comida. Isso eu sei. É, eu ia botar pedra aí. Sei lá. Que ela é pra pôr petiscos? Não sei, é pra pôr o que eu quiser, a louca. Bandeja de madeira. Eu que só penso em comida, eu acho que é pra pôr comida. O que mais? O que mais? Ah, isso é pra pôr petisco. Pra pôr petiscos. Como eu amo comida, eu coloco petiscos no meu coração. Sim, exatamente. Eu também amo comida. O que mais? O que mais? Unboxing, unboxing. Ai, olha que delicado. Isso é pra pôr comida. Isso eu achei que fosse pra pôr maquiagem. Ô, louco, mano. Sei lá, parece uma coisa de banheiro. Ai, tava escrito petisqueira. Mini petisqueira, é verdade? Dá pra pôr pateia e azeitona. Ou seja, que ali as bandejas que você achou que eram de comida não são. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Abre, abre. O desespero. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu óculos já vem. Ai, do voodoo. Do voodoo. Ai, sabe do voodoo. Ai. Sabe onde eu queria pôr isso? Ai, olha isso. Suculenta, suculenta. É uma preguiça. Sim, sou eu mesma. Eu queria colocar isso lá. Eu vou mostrar. Vem cá. Quer levar as folhas já? Quer as folhas? Suculenta isso aqui, meu papo. Oi, Atenas. É você? Ficou com a mão bonita. Bota aí. Oi, perfeita. Calma, eu vou ajeitar. Que negócio. Ali, ó. Pendurar ali em cima. Lá? É. Eu não alcanço. Ai, vamos ter que chamar alguém. Tá louca? Mas é, mais ou menos aí o que você acha. Eu gosto. Vou ter que arrumar uma suculenta mais suculenta. E menos plástico. Uma planta pendente. Mais suculenta e menos plástico. Ó. Vai ficar bonitinho pra gente esconder essa janela do banheiro horrorosa. Mais unboxing. Unboxing. Assim, essas são as fechaduras. Que a gente vai trocar de todo apartamento. E olha esta merda. Ai, se eu já tive outra fechadura e já amei outra maçaneta. Um dia na minha vida eu não sei porque. Olha essa. Gente, é pesada. É de metalzão. Olha isso. É super pesada. E olha, ela é caída pra baixinho assim, né? Ou você põe pra cima. Assim ou assim? Não sei pra falar do que é, mas é incrível. Tudo bom? E olha só. Uma blogueira. Não pode ser uma blogueira sem uma fechadura eletrônica maravilhosa. Melhor de todas. Caraca, eu tô muito empolgada pra essa parte. Acho que é o sonho da minha vida. É ter uma fechadura eletrônica. Veio até com a pilha. Adorei. Caraca. É aqui que põe seu... Isso que põe seu dedo. Será que ela abre com o meu dedo? Ela abre com o seu dedo. Calma, tem um manual? A Luca, eu quero ler o manual. Manual. A minha maior curiosidade é. Leitor biométrico. Que é o dedo. É, que é o dedo. Enfie o dedo. Tcharam. Biométrico. Adorei. Muito bem. Seu esmalte, ó, Tatote. Tatote. 196 cadastros digitais. Ou seja, eu posso ter 196 convidados. Teclado numérico. Teclado numérico. Muito bom. E o teclado é touch. Alarme de intrusos. Interface sonora. Ah, e aqui a minha... Ó, ponto pra bateria de emergência. Não sei o que é isso, meu Deus. É que se a bateria estiver acabando e eu não me tocar, tem uma bateria de emergência que vai me salvar pra deixar eu entrar em casa. Função não perturbe. Amei. Mas como que é uma função não perturbe? Acho que é tipo... Alguém tenta abrir e ela não abre? Eu acho que é pra você usar, tipo, pra quando você tá fazendo sexo e aí o seu companheiro de quarto tenta entrar na casa e você, tipo, botou não perturbe. Mas aí o que acontece? É o que você coloca aqui e ele te fala não perturbe a Karen? Ou aparece uma mensagem? Não perturbe. Igual a de uma porta de hotel. You shall not pass. Não sei, a gente vai descobrir, mas eu adorei. Bom, tem um manual pelo link. Ai, gosto das coisas quando elas são... É... Tem QR Code. Adorei. Gente, eu tô aqui embaixo da mesa, né? Vim guardar as fechaduras da Pado. E aí, eu vi que tem um armário aqui. Ah! Eu tô morta! Eu tô morta! Eu tô morta! É pra esconder os fios, velho. Ó, Luciana, tentando abrir. Tá duro. Pode puxar. É que eu... Meu Deus, tem uma carteira aqui. Opa! Não mexemos nas carteiras alheias, mas caraca, caraca, adorei. Luciana tá descobrindo o negócio do Chewbacca. Essa gaveta eu nunca consegui abrir a primeira. Então eu pensei que talvez não seja uma gaveta. Ah, mas seria interessante esse fio. Não, eu acho que é uma gaveta. É que a gente não sabe ainda e não tão com as... Não tão com os puxadores e com aquele negócio de abrir mágico, sei lá o que que vai ser. Vai, Luciana. Essa daí é de cuidar de skincare, essa gaveta aí. Não, tá colado isso aqui, isso que não abre. Então não é de abrir. Vou aquela que sai quando eu gosto da mão. É, pega a chave de fenda e já estraga o móvel, vai. Não, não, eu acho que isso não abre. É porque essa daí ia ser a minha gaveta de vibradores. Mas como não tem, vou ter que esconder em outro lugar. Eu não vi com uma gaveta pequena, mas eu tô sentindo que não é. Mas talvez eles não fizeram, porque não cabe aí as corrediças e a gaveta ia ficar muito pequena. E aí tem o gavetão ali embaixo que é só pros meus remédios. Amada, é hipocondríaca mesmo, hein? Tem o gaveta de drogas. Drogas, todas legalizadas, tá bom, meninas? A luz tá descobrindo o tampo da mesa. Tem alguma coisa escrita aqui, eu não sei o que é. Findo. Mas ele pediu pra não abrir. Então não vou abrir. Não abre. Mas é preto. É preto. Abri só um pedacinho. É preto, ó. É de madeira preta. Gente, mas não parece de madeira, parece tipo uma pedra. Não, mas a gente deu uma... Ele deu uma... Uma lixada, tá vendo? Pra ser uma madeira bonita. Inclusive eu tinha pedido um negócio pra Patrícia pra colocar meu celular. E ela fez. Eu verei. Nossa, ainda vai ter esse acabamento ali. Olha que bonito esse acabamento. Ele vai ali em cima. Deve ir um aqui também. Aqui. Aí sim, hein? Aí sim. E ali, ó, já veio a marcenaria por cima do ar. Olha que lindo que ficou. Esses dois aqui a gente vai fechar por dentro. Unboxing. Unboxing. Ai, que diferença. Faz uma faca de combate pra gente abrir as caixas. Peraí. Muita força. Nossa, é que esse pessoal aqui, eles embalaram como se fosse tipo a cura do Corona. Oi. Muito bem. Olha, que cansaço. Já fiz a academia de hoje. Eles embalaram como se fosse a cura do Corona. Ai, olha as suculentas chegaram, gente. Essa dá naquele gato. Na preguiça. É, porque essa tem mais caimento pra um vasinho pequeno. Tem uma cartinha. Olha só. A loja que eu comprei também faz parte do plan e por isso estão acompanhando o meu processo da reforma. Então aqui vai os milhos para fazer parte deste momento. Ah, e a da 103. Ai, eu adoro eles também. Eu também. Gente, é o meu primeiro recebidinho do meu novo apartamento. Tem mais embalagem. Meio de branca. Vamos ver. Ai, meu Deus. É... O que é isso? É uma chileirinha. Você pode usar com plantinhos ou você pode usar de leitinho. Ai, que lindo. Depende de se você é gourmet ou não. Gourmet de plantas ou gourmet de cozinha. É, se você faz chá da tarde. Não sei se eu vou usar ela pra chá da tarde ou pra plantas. Porque ambos parecem funcionar muito bem. O que mais? Ai, agora começa de novo a luta. A Karen conseguiu uma faca. Eu não estava preparada. Ai, meu Deus. Isso é recebidinhos real. Não foi o que eu comprei. Mas eu não sei. Mas olha só o que. Tem um pé? Uhum. Ai. Aqui, gente. Suculentas. Tem muitas suculentas já. Caraca, que gracinha. Que gracinha. Que gracinha. Meu Deus. Ai. Você ficou muito meiga. Ai, essa caneca é perfeita. Deixa eu ver se ela pode ir na lava-louça. Não sei. Mas aqui tá dizendo que é uma caneca de porcelana rosa com colher. Cadê a colher? Ah. Ia ser jogada no lixo. Alguém me cancela. Gente, tem muita coisa aqui. Funciona. Pode botar o terceiro lar pra baixo e me ajudar. A gente trocou as luminárias da sala. Antes estavam essas aqui. E aí a gente decidiu colocar uma mais simples, ó. Acho que ficou bem melhor. Pra poder chamar atenção. Meu sofá rosa em vez da luminária. Tivemos mais recebidinhos. Menina, minhas comprinhas estão chegando. Esse aqui é da Cozy Home. Ó. Também temos carenzetes lá. Gente, eu comprei os talheres do novo apartamento. Eles tinham que ser pretos. E esse aqui. Como eu não sei o que ele usa cada talher. Ai, esse negócio é rico. Ai, esse talher é disso. É daquilo. Ai, já tem com a comida aqui. Entendeu? Esse é de comer só abacate. Esse é o pra Heloísa, que eu gosto muito de abacate. Esse é de morango. É. Esse é o talher do morango. Não é uma coisa mais linda? Ai, eu comprei esse pra... Ai, esse é o meu macarrão. Esse com certeza desse é o meu. Nossa, mas aí, olha. São duas colheres iguais. E aí elas têm... Ah, não. Essa aqui é de sobremesa. E essa aqui também é de bolo e de sobremesa. Então tem uma outra faca aqui. Essa aqui é pros veganos. Adorei. Cogumelos. Ai, olha essa faca aqui. Abre essa faca aqui. Essa é de comida. E essa é de comida de pizza. Nossa, eu adorei. Porque aí fica evidente que a faca do morango é pra sobremesa. E a faca serrilhada é pra pizza. Adorei. Perfeito. Minha nova dieta. Vou comer só cogumelos, morango, pizza e avocado. E o macarrão também. Macarrão também vou comer. Peguemos aqui. Cadê o macarrão? Joel. Aí, o macarrão também. Também comprei essa colher de pau que está escrito mexe as cadeiras. Só penso em... Mexe a cadeira da maneira que a gente fala. Mexe. E comprei esse prato aqui que vai servir de decoração. Então eu comprei um só porque era muito caro. Não tinha dinheiro. Eu queria ele. Então eu pensei, vou botar ele em algum lugar decorando. Assim, ó. Tá decorado. Pronto. E comprei um vaso de planta. É a capa de um vaso, né? E aí, ela tem uma mensagem muito importante. Tô com sede. Que é pra eu lembrar de regar ela. Entendeu? Sim, eu regar. Igual a você. Me regue. Baixa o tapete. É, ó. É a de ter um tapete também. Só que a gente não tem como abrir sem sujar ele. Mas ele é super bonito. Saulo vai botar uma foto aí na tela. E ele é super tipo assim, feito à mão e tal. Gostosinho, ó. E aí tem umas partes rosas e umas partes brancas. Ele é super lindo. Partes rosas. Muito bom, ó. A gente voltou pra obra depois de um tempo e meteram uma fita aqui. Que é claramente pra ninguém usar. Só que... Aqui tá molhado, ó. Isso quer dizer que alguém fez o que não podia fazer. E não fui eu. Ou talvez não fui eu. Bom, clã. Esse foi o vlog da mudança. Não se esquece de deixar o seu joinha. E de agradecer principalmente a Doma. Porque sem isso, nada estaria acontecendo. Então, muito obrigada, Patrícia. Patrícia. Patrícia, muito obrigada. E a gente se vê no próximo vlog. Que agora eu acho que vai entrar o vlog. Que vai ser os finalizando... Finalizando uma parte do AP. E a mudança. Porque eu vou me mudar segunda. Ah, o apartamento não tá pronto. Eu sei. Mas eu vou ter que lutar com a obra. E pra lutar com a obra, eu comprei um fone. Um fone de ouvido. Que... Ué, cadê o fone? Já perdi o fone. Aqui. Do lado de cá do mundo. Do lado de dentro do fone. Eu não ouço nenhum barulho. Então, eu não vou ter nenhum problema. Eita. Só em ser um fantasma. Mas em lidar com a obra, zero. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. E até a próxima.